Fala galera, beleza? Chegando aqui pra mais um vídeo de desbloqueio de conta Google, como vocês podem ver aqui Esse é o S8, certo? É o mesmo método pra S8 Plus, é o mesmo método pra S9, a 10, a 20, a 30 Cara, quase todos os Samsungs é esse método, tá pedindo uma antiga senha e tá pedindo a conta Google Geralmente esse aqui ele bloqueia, pessoal, quando a gente formata o aparelho ele não lembra a senha, não lembra o e-mail, enfim, certo? Acontece muito Tá aqui bloqueado, não avança Pra esse método aqui a gente vai precisar do computador, certo pessoal? É um método muito fácil, eu não conheço algum outro método pra essa versão sem computador, certo? A não ser que seu aparelho esteja muito desatualizado e você consiga fazer pro método bem antigo Mas provavelmente só vai pelo computador mesmo, beleza? Bom, tá aqui bloqueado, vamos deixar ele aqui, né? Deixei ele aqui, vamos lá pro computador No computador, galera, o link vai vir assim, beleza? Vocês vão aqui, ó, desce, desce, desce e você vai clicar no botão de download Aguarda esse tempo aqui, certo? Beleza, ó, ali já completou o tempo, vocês vão clicar aqui em download E vocês vão clicar aqui em download Eu não vou baixar porque eu já tenho ele baixado Pra gente não perder tempo, eu já deixei baixado Galera, tem que desabilitar o antivírus, beleza? Desabilita o antivírus, terminou o procedimento Volta, habilita o antivírus, exclui o arquivo, caso você queira O arquivo vai vir assim, compactado Vocês vão descompactar, certo? Eu já descompactei, o arquivo é esse aqui É, e vocês vão abrir esse arquivo aqui FU, CK, IU, FRP, beleza? Bom, já abrimos o programa, né? Agora a gente vai no telefone, volta tudo Nessa tela aqui, ó, a gente vem em emergência E em emergência vocês vão digitar Asterisco, jogo da velha, zero, asterisco, jogo da velha E você, entrou nessa tela aqui Você vai plugar o cabo USB Não conectou, deixa eu virar o lado aqui Beleza, ó, conectou lá no computador Ali ele deu aquela opção, pode clicar em OK Ali ele tá avisando que o carregamento é lento Lá no programa você vai clicar nessa barrinha Beleza, conectou aqui já Então você vai clicar em RUM Dá um OK Dá um OK mais uma vez E, deixa eu posicionar até melhor aqui Pra você pegar o telefone Ó, ele pediu pra gente ativar alguma coisa Você vai ativar aqui, ó Essa bolinha E dá um OK Agora ele vai fazer tudo, galera Só aguarda, beleza? Só aguarda Precisa fazer mais nada no aparelho Ele vai reiniciar Já vai vir desbloqueado Pronto, galera Já iniciou lá Quem puder, pessoal Se inscreve, beleza? Vai me ajudar muito Espero muito ter ajudado vocês aqui nesse vídeo Com esse desbloqueio Agora, pessoal Vem em configurações e redefine padrão de fábrica Beleza, galera? É basicamente isso Gerenciamento geral Restaurar Ele vai voltar Vai redefinindo Não vai mais pedir quanto a Google Beleza, pessoal? Se inscreve Comenta Porque é muito importante Espero ter ajudado vocês E vocês podem me ajudar muito Comentando Se inscrevendo E tchau, tchau